Salve galera do canal, hoje a gente vai tá fazendo troca de óleo aqui do XJ Mas antes disso aí vou deixar uns salve aí pra galera que pediu Deixa eu ler aqui pra vocês aqui porque que eu vou deixar o salve Tico Tico da Hornet Gaiato da XJ3 Falou XJ3 hein Leonardo Felipe Belém do Pará Kaique João Marcos Jaguaribe Ramon Rios De Santa Bárbara Wesley021 e Bruno Bom galera, é isso aí, deixando uns salve antes do vídeo Vamos lá fazer a troca de óleo, bora lá conferir Tamo junto Salve galera do canal, tudo beleza? Hoje o que que a gente vai tá fazendo? Hoje a gente vai tá fazendo a troca do óleo E... Opa Filtro da nossa XJ O que que a gente vai tá precisando? Chave Allen número 5 Pra que? Pra tá removendo aqui ó Essa partezinha da carenagem Tem dois parafusos aqui, dois parafusos do outro lado A gente vai tá tirando ele pra dar acesso Ao parafuso, pra retirada do óleo E ao filtro aqui Outra coisa bacana Pra quem não tiver ó Lógio do mecânico aí Acabando fazendo propaganda né Não tô ganhando nada, mas vamos lá Saca filtro Uma boa aí ó Já vem assim ó Com a boca 19 Só pega uma chave depois Auxiliar você tá tirando o filtro E depois já tá colocando Dando uma apertadinha nele Beleza? Qual o óleo que eu tô usando? E a Malub 20W50 Bom galera, eu pesquisei bastante Esse aqui é o melhor custo-benefício Tem muita gente aí Que vai pela embalagem Toma cuidado viu galera Às vezes você paga um pouquinho mais caro E não é isso aí que você tá pensando Mas aí vocês ficam à vontade né Às vezes a pessoa aí quer acabar colocando o mobil Quem quiser colocar o mobil 5.100 aí na moto Fica à vontade Pode estar pondo também É um excelente óleo É um pouco mais caro Eu fui por esse aqui Que é o que segue o manual Então eu tô seguindo o manual dela É a primeira troca que eu vou fazer Desde que eu comprei Então eu preferi acabar comprando a Malub Que isso é o mais em conta Quanto vai gastar de óleo nela? Cada um em a Malub Eu gastei R$25 Beleza? Isso é o R$75 Mais R$20 do filtro Eu acabei gastando R$95 Certo? Ou errado? Tá certo né? Vamos lá Quanto vai de litro de óleo Na XJ Se você não retirar o filtro Não for retirar o filtro Já tiver feito A retirada Você vai estar colocando 2.600 litros Beleza? Com a retirada do filtro Ela vai 2.800 Então vai quase todos os 3 litros Vai sobrar pouquinha coisa aqui Então vamos lá Vou estar retirando Outra coisinha aqui ó Não esquece hein Que foi uma gambiarrinha que eu fiz Pra escorrer o óleo Se escorrer aqui no chão Aqui minha mãe vai me matar Beleza? Vamos lá Vamos retirar então E bora lá Aí ó Como vocês estão vendo Lembrando aí pessoal O melhor jeito de você fazer a troca de óleo Esquenta um pouco a moto Mas esquentar Colocar ela no fogão Até porque ela não cabe Beleza? Mas liga ela aí Deixa ela dar uma esquentadinha Porque aí o óleo Ele dá aquela esquentada Fica mais fácil De estar descendo Para fazer o óleo Para mudar o acessório Aqui ó Vai dar certo Se cair tudo no chão Estou morto Vou mostrar aqui para vocês Tirar a câmera Tá bom Aqui ó Vai retirar aqui ó Tá vendo? Esse parafuso Filtro tá aqui Quem quiser pode estar tirando isso aqui ó Ajuda bastante tirar o filtro Acho que no meu caso não vai precisar Porque eu tenho a chave certinha Ela vai dar certo Beleza? Bom pessoal Já dei uma soltadinha aqui ó Vamos lá então Carvinha 17 Começar a escorrer o óleo Um pouquinho no chão Vou limpar Senão eu estou frito Pegam o óleo verde Bom pessoal Agora aqui ó Saca filtro Com apoio A gente vai vir aqui ó Filtro tá bem aqui Vai encaixar no filtro E soltar ele Beleza? Vamos lá Deixa eu enxertar aqui certinho Deixa eu enxergar A gente vai vir aqui E aí Vamos lá. Tira ele e deixa escorrer um pouquinho, vai escorrer na engoleta. Aí galera, olha como é que faz sujo, você é louco da corrente. E deixa terminar de escorrer ali. Bom pessoal, uma dica importante aí, para vocês não estar colocando filtro, pega aqui, ó, filetinho de óleo, deixa eu abrir aqui melhor, passa só a mão aqui no óleo aqui, e lubrifica a borracha aqui, dá uma lubrificadinha nela, o manual pede isso. Não sei porque a borracha é bem sequinha, né, então passa só um filete aqui, ó, para você poder estar encaixando depois do filtro, sem nenhum problema, beleza? Vamos lá encaixar então. Bom pessoal, aqui já está tudo feito. Parafusinho, onde escorre o óleo apertado, filtro já está colocado. Vamos lá agora, vamos completar o óleo e é isso aí. É isso aí galera, vamos lá. Vamos lá, ó. Já se foram dois litros, vamos terminar com isso aqui então. Isso aqui vocês fiquem espertos para não estar colocando três litros, hein galera. Bom pessoal, vai sobrar em média isso aqui, ó. Mais ou menos esse tantinho aqui vai sobrar do último litro que vocês for colocar, beleza? Bom, então é isso aí. A gente já colocou aqui, depois a gente vai fechar a tampinha. Uma dica bastante importante que eu estou dando aí para vocês é o seguinte, se olhe o velho aqui, peguem as garrafinhas que sobraram dos litros de óleo que vocês tiraram, sempre tem uma reservada, depositem de volta aqui, leva para uma oficina que vocês conheçam alguma coisa e entregue para eles. Não joga na rua não. Isso aí é para diluir e tal, é horrível. Então eles já sabem onde descartar. Então se você descartar na rua, no mato, vai acabar com o meio ambiente. Então, descartem aqui galera. Leva para uma oficina, eles já tem os descart certinhos, eles já sabem o que fazem. E é isso aí. Então, gastei em média 95 reais, troquei os litros de óleo, troquei o filtro. Tudo em ordem, vou dar partida na moto daqui a pouco. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto. E a última coisa aí para quem perguntou, 2 litros e 600 sem filtro, 2 litros e 800 com filtro de óleo. Beleza? É isso aí. Tamo junto, valeu e até a próxima.